Visão Pirão, direto do alto porra Sou eu DJ Aguilar Mais uma do homem porra Mais uma do DJ Aguilar Por essa nem o futuro esperava Pega essa, pega essa, pega essa, pega essa, pega essa, pega essa, pega essa filha da puta Bota ela de quatro, dá tapa na bunda, chupa o grelutela, cuidado machuca Dê porque ela gosta, ela fica maluco Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca Toma pau, piranha, toma pau de traficante Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca Joga, chota, piranha, com aguila, joga dinheiro Joga, chota, piranha, com aguila, joga dinheiro Pega essa, pega essa, pega essa, pega essa filha da puta Bota ela de quatro, dá tapa na bunda, chupa o grelutela, cuidado machuca Dê porque ela gosta, ela fica maluco DJ Aguilar, porra, aí, tem que respeitar o DJ Aguilar Pega essa, pega essa, pega essa filha da puta Bota ela de quatro, dá tapa na bunda, chupa o grelutela, cuidado machuca Dê porque ela gosta, ela fica maluco Hoje é cura o Nardo Job, ela arpaca com xereca